Porque o Botafogo tá só a três pontos do Corinthians. Se vencer amanhã, empata na tabela, é um adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores. A boa notícia pro torcedor corintiano é que o G4, a zona de classificação... A Marquinhos Gabriel falou sobre isso por aqui depois do treino. Acho que o título ficou um pouquinho distante, mas acho que a Libertadores fica bem mais próxima. Mas pra isso a gente precisa vencer amanhã e fazer um bom jogo lá e continuar vencendo, né? Que é o que a gente precisa e a gente espera já começar no sábado já vencendo. O time tem sete desfalques pra partida de amanhã. Os principais deles, as ausências do Giovanni Augusto e do Rodriguinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E no treino de hoje, essas vagas foram ocupadas pelo Marciel, que não joga desde junho, e pelo Williams, que vem sofrendo muito com as críticas da torcida. A torcida tá pegando muito no pé dele. Mesmo assim, deve ser titular amanhã contra o Botafogo. O Carilha ainda não pode contar com o Cássio, Wilson, Wendel e Guilherme, que estão no departamento médico. E também com o atacante Bruno Paulo, que tá se recuperando, tá naquela fase de transição, mas ainda não deve estar à disposição. Legal, Lívia, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho tem mais Corinthians aqui no Globo Esporte, uma reportagem.